Música 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 Fazendo terapia toda a terça e quinta Depois do trabalho tem o horário marcado Lá no boteco da esquina FM 101, a primeira no seu coração Tá aí Fernandes Sorocaba, terapinga Fazendo terapia No outro bem, Glauco, Zulo, Nariz Coladinho, Zeca, Pagodinho, Toda Hora Michel Teló, Rodão Doído Lá no boteco da esquina Aqui você é um sucesso Toca Tudo 101, no comando Luan Nascimento E a hora certa pra você agora é 7 horas e 5 minutos Até as 10 da manhã tem Toca Tudo 101 Na companhia do teu camarada, do teu brother Luan Nascimento E você pode pedir a sua música e mandar pra quem você quiser No WhatsApp mais bombado da região 022-99870-601 Hora certa é 7 e 5 Tá na hora do 101 Notícias Muito bem, agora 7 horas e 6 minutos Mega Sena Concurso 1989 Ninguém acerta as 6 dezenas E prêmio vai a 50 milhões Olha, ninguém acertou as 6 dezenas Do concurso 1989 da Mega Sena Que ocorreu na noite deste sábado dia 20 Em Amparo, São Paulo O prêmio acumulou As resenas são as 6 dezenas As resenas sorteadas foram 15, 22, 30, 32, 40 e 58 A Quina teve 47 apostas ganhadoras Cada uma vai levar mais de 56 mil reais Outras 3.280 apostas faturaram a quadra E cada uma ganhará mais de mil reais E tá na hora da previsão do tempo para Macaé E região dos lagos Olha, sol com algumas nuvens Mas pode chover, né? Pode ocorrer pancarta de chuva logo mais A mínima é de 21 graus E a máxima é de 35 Bom, 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 bom dia Bom dia, bom dia É muito, muito bom começar o dia ligado aqui É bom demais A primeira no seu coração Chegou o aplicativo da Rádio FM 101 Tentei um